Olá galera do canal NoMessage, aqui é o Carlos que está falando com vocês, e nesse vídeo eu vou estar fazendo um vídeo curto aqui para estar mostrando aí como você viu no título, que a Activision está colocando agora um vídeo de 2 minutos, que se trata aí do legado de cada jogador no Warzone 1. Como a gente está vendo aí que o Warzone 1 está chegando entre aspas ao seu fim, dia 16 vem o Warzone 2.0, então uma maneira de relembrar alguns momentos aí, a Activision fez esse vídeo de 2 minutos, mostrando aí algumas jogadas, algumas coisinhas relacionadas ao seu desempenho e também a sua jogatina, tanto como a primeira queda, e tudo o que você fez lá no mapa do Warzone, beleza? Então eles meio que vão fazer uma viagem aí na memória e relembrar aí a todos os momentos bons que estiveram aí você e seus companheiros de squad. Então cada jogador, ele vai receber um vídeo personalizado, intitulado como Warzone Legacy, que é um legado do Warzone que dura cerca de 2 minutos, e nesse vídeo ele vai destacar pontos como a sua primeira queda, quais dos seus companheiros de equipe morreram mais ao jogar com você, e também a sua categoria de arma mais usada, beleza? E também as estatísticas do Warzone também vão estar presentes aí nesse vídeo curto, tá? Ele também vai estar fornecendo ali algumas informações, inclusive do Gulag, e também como a sua quantidade de vitórias, tá certo? Então o Warzone 2 provavelmente vai fazer isso também, conforme a gente vai jogando, mas assim, eu vou estar ensinando aqui como você obter esse seu vídeo do Warzone Legacy, beleza? Primeiramente, você vai ter que ir no site, que eu vou deixar aí na descrição, e segundo, clicou no link aí da descrição, você vai ser direcionado pelo site, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu vou estar colocando aqui no Google, porque eu já deixei salvo aqui, então eu vou colar, clicando aí na descrição, você vai ser direcionado pra esse site aqui, ó, do Warzone. Entrando nessa página, você vai ter que colocar a sua ID do jogo, ou seja, a sua ID da Activision, a sua gamertag. Eu vou estar colocando a minha aqui, e vou estar mostrando pra vocês ao vivo, tá? Pra quem quiser também adicionar aí pra gente estar jogando, lembrando que, não esqueçam, galera, de colocar a hashtag com a numeração, senão não vai dar certo, beleza? Não adianta você só colocar a sua gamertag do Playstation, ou a sua gamertag que você tem no seu Xbox, ou no PC. Tem que ser a gamertag completa, que consta lá no perfil da Activision, beleza? Qualquer dúvida, você também pode ir aí no site da Activision, e entrar logando o seu perfil. Aí você vai ter lá a sua gamertag, beleza? Passado isso, deixa eu colocar aqui agora o resto da minha. Cinco, três, vinte e sete, nove e sete e quatro. E você clica aqui, ó, em Submit, em Submeter. Veja que ele vai fazer aqui um carregamento, e olha aí, ó, no topo do vídeo, ó, já tá a minha tag, ó, no Massage. Sem o jogo da velha, mas o hashtag, assim como você preferir. Mas ali, ó, já tá a minha tag ali, ó. E aqui, se eu der play, vai apresentar aqui os meus melhores momentos, tá bom? Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar que vocês façam e vejam os seus, tá? Porque também eu não quero ser estraga prazer. Mas basicamente é isso, ó, vai abrir aqui, e detalhe, descendo a página aqui, ó, tem como você fazer o download pra compartilhar no TikTok, no Instagram, no YouTube, ou em qualquer link de rede que você quiser, beleza? Lembrando que você pode jogar aí também no Twitter, copiar o link de cópia, e também aí ver o relatório de ação de veteranos em JPG, tá bom? Então esse foi o meu recado, espero que vocês curtam. Não esqueça de deixar seu like se isso foi útil pra você, se você não sabia, comente aí também, e também se inscreva no canal, eu vou ficar muito feliz, beleza? Então a gente se vê numa próxima, valeu, e vamos jogar! Tchau! Tchau!